Olá, Fera! Essa questão é bem legal, é bem interessante. A gente precisa lembrar logo de uma propriedadezinha aqui, que é a seguinte, se eu tenho uma circunferência e eu vou desenhar uma tangente aqui, cortando ela, a tangente com a linha que liga o centro até o ponto em que ela interceptou, forma sempre 90 graus. Essa é uma propriedadezinha lá da geometria, certo? Então, só repetindo, toda tangente com a linha que une o raio, tangente com o raio, forma sempre 90 graus. Eu vou usar essa propriedadezinha aqui já já, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer saber quem é um desvio angular sofrido pelo raio. Então, vou começar a fazer a questão fazendo a refração com calma e, por último, eu vou para a pergunta dele. Então, primeira coisa, quando ele bateu ali, naquele hemisfério, eu vou desenhar logo a tangente para poder pensar em termos da refração, para poder desenhar a normal. Então, vamos lá. Está aqui a superfície que separa o ar do vidro que está aqui dentro. Então, eu vou desenhar a tangente, a normal aqui agora. Lembre que a normal forma 90 graus, ou seja, a gente vai usar a propriedadezinha aqui. Toda vez que eu tiver uma tangente com a linha 90 graus, que é, nesse caso aqui, a normal, ela tem que passar pelo raio, ou seja, isso aqui é o raio. Ela tem que vir obrigatoriamente para o centro, certo? Perfeito? Então, está aqui desenhado. Vamos desenhar agora os ângulos importantes aqui. Ângulo importante em ótica é sempre entre o raio e a normal. Então, vamos lá. Ângulo de incidência com a normal está aqui, vou chamar isso aqui de θ1. Ângulo de refração, raio refratado com a normal, θ2 aqui. Perfeito? Está aí desenhado. Logo de cara, logo de cara, eu posso parar um pouco e reparar nesse triangulozinho que está aqui. Repara nele. Esse triângulo aqui é retângulo, já que esse aqui não sofreu desvio na refração, é porque ele bateu junto com a normal. Aqui forma 90 com a superfície. Então, já posso olhar para esse triângulo, paquerar ele um pouco aí e me ligar aqui. Vou desenhá-lo um pouco aqui para não poluir a figura original. Vou desenhar só aquele triângulo. Aqui é θ2, aqui é r sobre 2, desse lado que está aqui eu vou puxar para cá. E esse aqui, pela propriedade, é o raio. Então, já posso pensar em termos do cateto oposto com hipotenusa. Seno de θ2 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de θ2 está dando 1 meio, portanto, θ2 é 30 graus. Já encontro θ2. Agora, eu vou aplicar a lei de Snell aqui nessa refração. Vamos lá comigo? O índice de refração de fora. O índice de refração de fora aqui é o ar. O índice de refração de fora é 1. Vezes o seno do ângulo de fora, que eu não sei. Seno de θ1. É o índice de refração de dentro, que é o vidro. Raio de 2. Vezes o seno do ângulo de dentro. Só que o seno do ângulo de dentro, eu acabei de encontrar. É seno de 30. Seno de 30 é 1 meio. Estou aplicando a lei de Snell. Acabei de encontrar que o seno de θ1 é raiz de 2 sobre 2. Portanto, θ1 dá 45 graus. E agora, eu vou para a pergunta original dele. Vamos lá para a pergunta? Vou até redesenhar aqui para não poluir muito. Aqui, a gente precisa ter um certo cuidado. Vou desenhar praticamente tudo de novo. Aqui, o raio vem bater. Ele refrata e vem para cá. Só que agora, nós já encontramos os ângulos. A gente desenhou a tangente. A gente desenhou a normal aqui. E aí, vamos lá. Vamos colocar os ângulos. Esse ângulo de cá é o θ1, que eu já tinha encontrado aqui, que é 45. E esse ângulo de cá é 30 graus, que é o θ2. Só estou redesenhando essa parte de cá dando um zoom só ali. Ok? Então, pensa comigo agora um pouco. Se não houvesse esse hemisfério, esse raio estaria aqui, nessa linha. Ele não seria desviado. Ele continuaria seu caminho. Mas é esse hemisfério. E fez com que o raio dobrasse para cá. Então, era para o raio estar aqui. Só que, na verdade, o raio acabou vindo para cá, na real. Então, ele acabou de desviar esse ângulo que está aqui. Então, a pergunta dele é quanto é o desvio. Vou botar aqui. Desviar esse pedacinho aqui. Delta minúsculo. Parece esse 8 que a gente não completou. Certo? A pergunta dele é aquilo ali. O desvio. Então, a gente vem agora para o oposto pelo vértice. Essa linha aqui em verde é a continuação dessa. Essa linha em vermelho aqui agora é a continuação dessa. Entre as duas linhas em verde do lado esquerdo, nós temos 45. E entre as mesmas linhas em verde do lado direito, nós temos Δ mais 30. Oposto pelo vértice. Portanto, Δ é igual a 15 graus. Ele sofre um desvio aí de 15 graus. A questão é bem interessante, bem trincada, cheia de ideias, cheia de geometria. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.